Pó de arroz na face das pequenas Será por isso apenas só uma coisinha Com pó de arroz, rosa e a mulher depois E o homem vai nas cenas, ele é tão outra vez É como enfeitar o embrulho, arroz com orgulho, talvez Pó de arroz do teu arrozal, esse pó que é fatal És a tal que me encanta com pó de arroz Não tem nenhum mal, é de arroz integral, infernal Quando chegas com todo o teu amor Todo o teu amor Pó de arroz, rosa e a mulher depois 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 Pó de arroz, rosa e a mulher depois